Quanto que esse carro tá? Tá com 13 mil aí. Esse carro aí? 13 mil por ano, né? Não. Esse carro tá com 120 e poucos mil quilômetros rodado. Ele rodou 10 mil quilômetros por ano. Menos que isso agora, né? Ele é de 2011? Ele tá por fora. E como que lá na coisa tá marcando? 120. Você tá vendo 12. É. Você tá vendo 12, mas é 120. Você tá vendo um zero a menos lá. É? É. Ai, meu Deus do céu. O carro é de 2011, pô. 2011? 2011 não. 2012, porque o 2011, quando eu comprei ele, tava 3, 4 dias pra acabar o ano. É. É. É isso? É. É. Foi? Deixa eu ver aqui. Meus amigos, quer concorrer num milhão de reais? É isso mesmo. Um milhão de reais toda sexta-feira. Clica no link do nosso perfil e participe.